Tipo, você está comentando um problema que a agência checadora tem uma supervisão, supostamente, que não faz a supervisão. E daí, tipo, a agência checadora está mentindo, mas mesmo que tivesse uma supervisão e ela não pudesse mais se declarar como agência checadora. Tipo, os jornais constantemente imprimem mentiras e tal. Isso acontece muitas vezes porque dá poder para as pessoas. E, tipo, essa é a minha dúvida, assim, será que é possível ter uma agência de checagem que seja realmente isenta? Porque a isenção está fora do universo humano. Todo mundo tem seus valores, todo mundo tem a sua predileção de coisas que acredita, por mais, tipo, que a pessoa tente ser cabeça aberta, mais isenta que ela se propõe a ser, tipo, alguma coisa ela sempre vai ter a sua opinião, seus valores. Interessante. Isso me lembra o senhor dos anéis, né? Para quem leu a historinha ou assistiu os filmes, lembra que o Frodo carregava um anel que dava superpoderes para quem colocava ele. Quanto mais poderosa a pessoa fosse, mais poderosa ela ficaria e pior ela ficaria, né? E é por isso que isso não tinha tanto efeito nos hobbits, que eram bem pequenininhos, e é por isso que eles que foram levar o anel para queimar o anel na montanha. O problema da agência de checagem é o poder que está sendo dado para elas, esse superpoder de censura, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito forte você tem, por exemplo, uma eleição que depende de uma informação e você tem uma agência que simplesmente consegue suprimir esse debate, pronto, você consegue fabricar um presidente, você consegue fabricar um deputado. E aí, a partir daí, todas as políticas públicas são feitas a partir daí. Exemplo, o próprio caso dessa relatória do Grupo Gay da Bahia que diz que o Brasil é o país que mais mata gays do mundo. Isso foi utilizado pelo SPF quando ele equiparou o crime de racismo ao crime, aliás, a homofobia, ele equiparou a homofobia ao crime de racismo. Olha o poder! E até agora está sendo citado isso quando foi sabatinado o Mendonça, agora no Senado, para ele e para a vaga do Supremo, citaram isso também. O Brasil é o país que mais mata gays do mundo, citaram também esse projeto de lei do Supremo de equiparar a homofobia ao crime de racismo. Projeto de lei do Supremo é boa. Então, assim, você vê, o poder que isso tem é gigantesco, por mais que as pessoas não vejam, é bonitinho, é só um flag no Facebook, eu fui censurado. Mas, na realidade, você vê tanto as agências de checagem quanto a rede social, que é uma parceria muito forte, censurando conteúdos a bel prazer, e não tem ninguém supervisionando. Então, assim, isenção, 100%, ela não vai existir nunca, porque cada um tem a sua vivência, tem os seus valores, você pode ser tendencioso em pelo menos uma linhazinha. Por exemplo, a Gazeta do Povo é um jornal abertamente conservador que tem seus valores lá no site, na sua homepage, e qualquer leitor está ciente desses valores. Isso eu acho fantástico. Eu acho que todos os jornais deveriam ter isso mesmo. Olha, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor de droga, contra a droga. Legal. O jornal tem seus valores, o leitor tem deles. Agora, o problema é quando você tem um jornal querendo manipular o leitor. Entende? Então, a pessoa está lendo, aliás, o jornalista está escrevendo, mas ele quer colocar a sua opinião pessoal naquilo e manipular o leitor. Isso eu acho errado. Eu acho que o jornalista, por mais que ele possa demonstrar a sua visão, mas ele tem que tratar o leitor como uma pessoa inteligente, não como um gato que deve ser manipulado. Eu já ouvi disso de jornalista. Olha, o povo é gado, o povo tem que ser levado por algum boiadeiro. Eu já ouvi isso. E eu discordo. Por mais que você consiga manipular a massa, eu acho que o mais legal é você empoderar, eu não gosto dessa palavra, mas empoderar a pessoa para ser leitor do conteúdo, para ser interpretador do conteúdo. Ou seja, dá para ser exemplo? Eu acredito que dá. Dá para você ser honesto intelectualmente. Obrigado.